Grandes Florestas com Habitats Selvagens Esse é o lar de muitas espécies de plantas e animais, desde pequenos insetos a grandes predadores. Mas, essa paisagem pode se transformar em um pouco tempo. Ela pode virar áreas urbanas habitadas por seres humanos. Para a construção de estradas, cidades e fazendas, é necessário uma mudança drástica na paisagem. Diversas espécies que um dia já chamaram esse lugar de lar, mas agora precisam se mudar. Em regiões, construções se desenvolvem perto de grandes florestas e rios. Muitos animais que habitam essa região podem aparecer na cidade, assim como as grandes cobras sucuris. E quando essas grandes cobras aparecem em cidades, Elas causam medo e admiração de muitas pessoas. Uma cobra sucuri de aproximadamente 6 metros de comprimento foi capturada em via pública na zona oeste de Manaus. A cobra foi resgatada por um grupo de homens que retirou o animal da pista e entrou em contato com o Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Depois, essa cobra foi solta em seu habitat, longe da cidade. Policiais do Batalhão Ambiental do Mato Grosso foram acionados em Cuiabá. Para resgataram uma cobra sucuri de 4 metros, que tinha acabado de engolir um cachorro. A cobra tinha mobilidade afetada por causa da digestão do animal de pequeno porte. Ela foi devolvida à natureza. Equipes do corpo de bombeiros resgataram uma cobra da espécie sucuri, com 7 metros de comprimento e cerca de 110 quilos na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. A cobra gigante foi encontrada próxima a uma represa frequentada por banhistas e foi retirada do local e será devolvida ao seu habitat natural, em outra região mais afastada. Existem diversos outros casos de sucuris gigantes, que já apareceram em regiões habitadas no Brasil. Você já chegou a ver uma sucuri de perto? Deixe nos comentários!